E hoje nós vamos falar das folhas da acerola. Você já tomou chá de folhas da acerola? Conhece seus benefícios? Então continue assistindo o vídeo. Caso você não conheça, vou te contar todos os benefícios. Mas antes, não esqueça de deixar um joinha nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Muito querida, não só por aqueles que buscam uma grande fonte de vitamina C, visto que seus níveis superam da laranja, mas também por seu sabor único. A acerola ou cereja do Pará, como também é conhecida, não é só um fruto. É um excelente remédio caseiro capaz de tratar e prevenir diversas enfermidades. Mas os benefícios da mesma não são encontrados apenas nas frutas. Se engana quem acha que as folhas podem ser deixadas de lado. Suas folhas também podem ser utilizadas na produção de chás. Um delicioso e nutritivo, saboroso chá. O uso das folhas da acerola está relacionado a ir cheio, rico de vitamina C. E portanto, é útil no crescimento e também na manutenção do organismo. Contribuindo para o fortalecimento do sistema imunológico. Atuando como preventivo a ir de gripes, resfriados, inflamações e também a ensangramento das gengivas. Deve-se considerar também sua importância como antioxidante. Evitando a formação de radicais livres. Preservando dessa maneira as células e também a atividade de outras vitaminas. Como por exemplo, a vitamina A, E, B1, B12 e também tem mais, viu? No organismo, além de participar de diversas funções fisiológicas. Consiste aí também na síntese do colágeno. Que é ótimo aí para rejuvenescer a pele. Então se você tem acima de 25 anos, ó. Rejuvenescimento da pele. Que estimula aí também o sistema do colágeno. Maravilhoso. Estimula o sistema imunológico. Combatendo distúrbio na coagulação sanguínea e também aí lesões hepáticas. Possui também em sua composição química. Proteínas e sais minerais como ferro, cálcio e fóspero. Necessários em tecidos do organismo como a pele. É um ótimo revitalizante. Ligamentos, articulações, ossos e dentes. Dessa forma, a acerola auxilia na manutenção do crescimento e também aí na regeneração celular. Que é ótimo também para diminuir o estresse do dia a dia. Agora eu vou te ensinar como fazer o chá da folha de acerola. Anota os ingredientes. Ingredientes. 1 litro de água e de 10 a 15 folhas de acerola. Primeiramente é importante lavar bem as folhas. Visto que podem haver resquícios de pequenos insetos ou de qualquer outra substância que possa ser nociva para a saúde. Em seguida, coloque a água para ferver. Depois, quando a água entrar em ebulição, desligue o fogo e coloque as folhas na água. Deixe a mistura descansar por uns 20 minutos. Depois, com a panela tampada e depois destampe a panela e pode consumir o chá morno. Viu como que é fácil? Se você gostou dessa informação, não esqueça do meu joinha e também de comentar aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. Te encontro nos comentários e também no próximo vídeo.